Você sabia que muita gente não é aprovado no mestrado por falta de estratégia? É isso mesmo, falta de estratégia. O projeto, o edital, o orientador, a linha de pesquisa, tem uma série de detalhes que muita gente tenta fazer o mestrado, mas para no meio do caminho. Por isso, o professor Fábio e eu, no dia 18 de abril, marca na sua agenda, dia 18 de abril de 2022 às 20h30, nós vamos fazer uma live para tirar todas as suas dúvidas sobre o mestrado. Ah, a live é gratuita, só que tem um detalhe. Ela é específica para quem está no nosso grupo de Telegram ou no nosso grupo de WhatsApp. Os links estão todos aqui nas descrições do vídeo e no primeiro comentário afixado. Se você tem dúvidas sobre o ingresso no mestrado, não deixa de participar. Vai ser restrita dia 18 de abril às 20h30. Se inscreva gratuitamente no nosso grupo de WhatsApp, porque vai ter muito mais orientação por lá. Valeu? A gente se vê lá. Vale ou não a pena ingressar no mestrado? O objetivo desse vídeo é trazer três dicas cruciais para saber se você tem interesse em entrar no mestrado e se isso vale a pena para você, que é algo que vale a pena pensar. Partindo do pressuposto que você está assumindo um compromisso, um trabalho. Então, essas três dicas acabam trazendo, eu diria que, sub-dicas. A primeira situação é, será que o mestrado serve só para quem quer ficar no âmbito acadêmico ou também no âmbito profissional? Profissional que eu digo fora do ensino superior universitário, porque vamos conversar dentro dessa primeira dica, quem está dentro do ensino superior, na universidade privada ou pública, até que prove o contrário, é melhor você ter mestrado e doutorado. Mas e fora? Então, é importante vocês saberem, para quem não sabe, tem dois tipos de mestrado. Um mestrado chamado acadêmico e outro mestrado profissional. Nesse mestrado profissional, ao invés de você montar e elaborar uma dissertação, você elabora um produto. E esse produto pode ter um caráter muito mais prático. Então, do ponto de vista das empresas, provavelmente você realizar um mestrado profissional, talvez você agregue diretamente a esta empresa. Então, o mestrado profissional, sim, provavelmente você terá o apoio da empresa, obviamente, se você estiver correlacionado o local que você trabalha ou que pretende trabalhar, e esse mestrado profissional. No mestrado acadêmico, não necessariamente ele não tem um impacto direto no seu trabalho. Em contrapartida, se vê uma tendência hoje de procurarem pessoas que passaram pelo mestrado ou pelo doutorado por conta mesmo dessa experiência com pesquisa, com grupo de estudo, com os brainstorms acadêmicos. Então, o mundo mesmo do mercado, ele solicita uma demanda de organização e algumas exigências que se você passou por um mestrado, provavelmente você consegue ter algumas ideias para ajudar, mesmo que não seja uma relação direta, e você também já tem essa situação de disciplina em relação à organização de trabalho. Então, nesse sentido, você acaba sendo mais valorizado, não diretamente do ponto de vista fiz o mestrado ou fiz o doutorado, terei um reconhecimento financeiro. No entanto, provavelmente você terá um reconhecimento de trabalho, de um cargo, de um tipo de função diferente neste trabalho em determinado longo prazo, médio prazo, curto prazo, aí depende. Então, você tem que visualizar essa situação. Será que combina? Obviamente que sempre o quão mais próximo o que você está fazendo no mestrado, se relacionar com o que você faz no âmbito profissional, na empresa, se você trabalha em alguma empresa, ou mesmo sendo empreendedor, isso vai ajudar, ok? Se a gente for pensar em quanto o currículo, então, geral, ele agrega também. O segundo ponto que eu gostaria de trazer à tona aqui pra vocês, qual o seu propósito? Qual... Por que você quer fazer o mestrado? Para algumas pessoas, o mestrado, ele... É algo que é pra vida. Nossa, eu quero muito fazer o mestrado. Era para o seu gosto. Então, você tem que ver mesmo se vale a pena pra você, porque você vai ter um trabalho pelo menos de 24 meses em relação a esse tempo. E é uma demanda de tempo grande. Demanda de tempo de grupo de estudo, de disciplina, de leitura, organização dessa leitura, e da escrita do trabalho. Basicamente isso. Então, veja o seu propósito. E, ao mesmo tempo, se eu estou vendo o meu propósito, é você estar disposto a dedicar esse tempo. E aí já correlaciono o terceiro item e a terceira dica. Você está disposto em relação à dedicação que o mestrado exige porque podemos ir para dois caminhos. O menos comum no Brasil, que é um mestrado com bolsa, tem. Graças a Deus, o mestrado eu tive com bolsa, FAPESP. O doutorado, não. Eu era casado, 40 horas na universidade. Dois cenários completamente diferentes. Eu diria que o segundo, você pai ou mãe de família, com filho talvez, e com o seu salário, tendo que arcar com a universidade. Às vezes não com um custo direto, se for uma universidade pública, mas com um custo de indireto. Transporte, comida, tempo. Algo muito valioso na nossa vida é o tempo. Então você tem que perceber se esse cenário, esse desgaste, vale a pena. Isso deve estar muito combinado em casa. Muito bem, Rubens. Se o seu sonho é fazer mestrado e doutorado, e ser professor, ser um pesquisador, não tem jeito, você tem que se engajar, pensar no tempo que você vai se dedicar, no mundo, no submundo de egos que você vai enfrentar também, e aí demanda muita paciência e esforço. É um mundo bem... Não é complicado, ele é complexo, né? Eu tenho que lidar com bastantes situações de ego, de... Às vezes, tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, paciência. Vou dar um exemplo fundamental. Muitas vezes, a gente quer mudar o mundo, quer colocar nosso tema, nossa tese, o que você tem de ideia agora. No entanto, quando você entra no mestrado e doutorado, você vai perceber que seu orientador tem uma linha de pesquisa, um tema, e sim, você tem que seguir o que ele está falando porque ele depende daquele mundo para sobreviver naquele momento e você tem menos autonomia. E aí você vai falar, pô, então não sei se eu vou fazer. Então, você tem que tomar essa decisão, ok? Fernanda, é necessário ser aluno ouvinte antes de entrar no mestrado? Então, dá para eu caracterizar que tem três tipos de alunos. O aluno ouvinte, aquele que combinou com o professor e assiste a aula, não tem nada formal assinado. Tem aquele aluno chamado de especial que ele assina como se fosse um pré-contrato porque ele consegue puxar aqueles créditos que ele fez antes de ser aluno. Ele assina na pós-graduação que ele é aluno especial e quando ele entra no mestrado, no doutorado, ele consegue puxar aqueles créditos, aquelas pontuações, mas isso acaba acontecendo de forma legal. E o aluno regular. não é necessário ser nem aluno ouvinte nem aluno especial. O fato é que se você consegue o contato com o professor ou com a instituição e você é aluno ouvinte ou aluno especial, você vai começar, principalmente aluno especial do seu orientador, do futuro orientador, você vai começar a se apropriar do material que ele trabalha, das coisas que ele faz e do ambiente. E um outro ponto, ele vai te conhecer. Lembra, o orientador, ele vai, dentro das escolhas e opções dele, um peso é, um grande peso é, ele vai se relacionar com você por 24 meses. Então, se durante essa disciplina ele perceber que você é uma pessoa esforçada, que cumpre o que faz, você acaba ganhando alguns pontos, esse é um submundo do mestrado, e isso acaba não encurtando, mas facilitando na hora de ele falar se tem duas pessoas e uma vaga. Essa pessoa eu não conheço, essa cursou minha disciplina, minha especial, ela é interessada, faz as coisas, ponto, você está na frente, você passa.